A polícia tá nas ruas, a polícia tá no céu, a polícia tá em tudo quanto é lugar. Justamente pra tirar de circulação essa bandidagem que não para de tentar aí continuar no crime. Nesse caso, agora há pouco nós falamos de um preso com cerca de 100 quilos de maconha, nesse caso uma quantidade bem maior. O tenente tá ao meu lado aqui e vai explicando pra gente essas imagens ali, porque a quantidade chama atenção, né, tenente? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fred, boa tarde, Aloares, boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente, como você bem disse, ontem foram apreendidos aí 120 quilos de maconha, que estavam escondidos, por incrível que pareça, embaixo de um colchão, de uma cama, e todos já estavam embalados, prontos pra serem vendidos ali na região de Rio Verde. Agora, tenente, a gente causa surpresa, né, o cara levar todo esse entorpecente pra casa dele, esconder debaixo do colchão, geralmente tem ali a família próxima, os vizinhos também, porque é uma droga que mesmo embalada, como a gente tá vendo ali, é uma droga que acaba tendo um cheiro muito forte, tem balança de precisão, tem tudo isso, a criminalidade não para de tentar inventar, né, porque lugar pra esconder ele sempre vai encontrar. Com certeza, com certeza. Como você bem disse, o crime sempre tenta utilizar subterfúgios, algumas ocorrências atrás nós apreendemos um indivíduo com várias drogas dentro de um pneu, de outra vez nós apreendemos indivíduos com a droga dentro de garrafas térmicas, e ontem, por incrível que pareça, era um kitnet, e esse indivíduo com toda essa droga, mais de 100 quilos embaixo de um colchão. Agora, tenente, nesse caso, ele já tinha um histórico criminal, geralmente tem, até porque, porque que a gente sabe que os traficantes, os grandes traficantes, eles acabam conseguindo os mulas, né, que eles chamam ali, pra levar o entorpecente, porque essa quantidade tem um valor agregado muito grande. Esse criminoso, esse preso, ele já tem histórico de crime? Sim, esse indivíduo que foi preso ontem, ele já possui passagem pelo crime de roubo, e ontem também foi preso agora por tráfico de drogas, ou seja, já é um contumaz criminoso. Se for pra rua, volta a cometer de novo, né, tenente? Infelizmente. Só que aí, Oloares, tem aquela história, né, a polícia tá na rua, não tá dando brecha pra criminalidade, se sair de novo, vai trombar de novo com a polícia. Não tem opção. Uma quantidade que chama atenção, 120 quilos, é muita coisa, até porque esse entorpecente, o caso da maconha, ele é fracionado, olha aí, você tá em casa, olha a quantidade, ele é fracionado em pequenas porções, e depois revendido pra, diretamente pra os usuários, ou então pra outros traficantes. Então, é um prejuízo grande pra criminalidade, pro tráfico de drogas, e um grande ganho pra sociedade, que vê, aqui dentro do balanço geral, toda essa droga sendo tirada de circulação. Oloares. Essa droga lá em Rio Verde, ela seria distribuída lá na região, ou ela seria levada para alguma outra região? Tenente, a polícia tem essa informação, diz que seria lá mesmo, ou ela seguia pra outro local? Sim, em entrevista com o indivíduo que foi detido, ele revelou que ele venderia essa droga na região de Rio Verde, Jataí, e todas aquelas proximidades ali. Você vê, Oloares, ó, 120 quilos, um traficante só, confessou pra polícia durante a... na hora da prisão, de que essa droga seria, sim, distribuída ali na região de Rio Verde. Acaba que não fica só em Rio Verde, né? Fica em Rio Verde, outras cidades também pequenas, mas a gente sabe que hoje o tráfico de drogas acaba entrando nessas cidades menores, tomando conta dessas cidades menores ou tentando fazer isso, porque a polícia acaba cortando o mal pela raiz, Oloares. Obrigado, Fred. Parabéns aos policiais do GRAER, né? Os policiais do GRAER, que é o grupamento aéreo da Polícia Militar de Goiás. E aquela história, né? Por causa de uma barra de maconha dessa aí, muitas vezes tem usuário, tem comprador que perde a vida, né? Um crime é praticado por causa de um pedaço de maconha desse aí. Obrigado, Fred. Parabéns aí aos policiais do GRAER.